E aí pessoal do canal Ciclovo lá, fala com vocês é Paulo Sérgio, hoje eu vou mostrar a vocês como é que tá o desenvolvimento das minhas bairras, da minha granja, vou logo dizendo a vocês, já que eu botei ali porque eu vou ter que passar esses tijolos até o outro lado, aí aqui no meio vai ter que ter um barroco, só tá improvisando né Paulo? Eu improvisei porque quando eu vim pra cá eu vou pegar o alinhamento do outro lado, vamos ficar desalinhado porque senão fica o negócio lá na frente do outro lado, mas... Ó Paulo Sérgio, tem quanto de frente a minha caixa? Tem um movimento assim no total, 9 por 10, tá 90 metros quadrados, aí aqui eu já comecei, já fiz as caixas de esgoto necessárias naquele vento, fiz essas canaletas, aqui já tá o corredor, tá faltando ainda uma baia lá no final, porque tá corrido ele, tá corrido ele danado aqui e mal eu tô fazendo, todo dia eu faço um pedacinho e assim vai. Vamos mostrar ao pessoal como tá dividido? Ou seja, deixa o seu like, se inscreve no canal, diga de onde vocês estão assistindo a gente. Olha, essa baia aqui eu deixei ela pronta, isso aqui ó, já fiz os coxos dela, já esse aqui é o lugar pra botar o soro, aí que nem eu falei pra vocês, isso aqui eu vou seguir, essa parede até lá no outro lado, aí se eu tô com aqueles outros lá ali, os portos, aí eu não posso construir por isso, senão eles vão comer o cimento, vão cair dentro, mas quando eu tirar eles, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, finalizar essa frente, fazer essa parede geral, deixar bem topado. Vamos mostrar pra vocês. Eita, aqui eu não mostrei não também, essa parte é onde você vai colocar a ração, é Paulo? É, essa parte aqui é a da ração, eu fui pra lavar e a gente tava meio sujo. Certo, aí já pintou, não foi, já passou o carro. Já, eu tava com os corredores que eu não tirei eles hoje, vou pegar outra baia ali, pra isso que tá aí melhor pra eles, que são pequenas, que tava grande demais pra isso, por isso. Aí depois vão voltar pra casa. Pra quem vocês sabem, esse outro aqui, esse aqui é 2,5 por 4, e esse aqui de baixo, que vocês viram agora, o primeiro, ele é 3,5 por 4, ele é maior, que é pra engorda, né? Esse daqui, na verdade... Ô Paulo Sérgio, você deixou aquela parte além do pallet? Eu deixei o pallet porque esse aqui já foi aproveitamento do outro tipo, do outro bairro que eu tinha aqui. Aí eu deixei os pallets porque também fica até bom pra entrar. Quando essa pallet vai ser fechada, ela vai ser fechada até em cima, ela vai ficar um com o cavalo, mas os pallets ali levantando a lona já entra vento, né? Aí tem uma coisa aqui desse pallet aqui também. aí eles são o mesmo tamanho, 3,5 por 4. Essas marrãs aqui... Como é o nome delas, Paulo? é diamante, esmeralda e rubu. É linda, viu? Essa daqui é de uai, pessoal, não é da gente não. É. Olha que linda. Tem uma aqui que tem um molho tão bonito, meu Deus. Elas estão aqui na baia. por enquanto, porque ele tá terminando lá, um chico, numa costituzinha dele lá. Olha que linda pra lá. Passa a mão, ele já tá levando pra lá. Aí desse lado tu vai fazer outro, né, Paulo? Aí desse lado vai ficar um adescimento de tamanho aqui. Aqui eu quero 3 balas de gorda. Aqui você tem um corredor, né? Uhum. Aí eu vou seguir o pallet de novo. Daqui vai passar duas fiadas e vai ser o meu pallet. E o corredor seco e fechado normal. Opa, o Sérgio, e atrás, e atrás tu vai fazer... Aqui vai ser o quarto da ração, vai ser um vestiário pra gente. Porque quando tiver as portas com a parinha aqui, a gente pode ficar por aqui mesmo. Tá confortado, né, Paulo? Tá confortado aqui. Esse outro lado aqui vai ser o quarto da ração. Eu vou montar... Essa parte de trás vai ser aberta, uma da poeira, né, que vai passar. Mas tá bom aqui também, essa paredezinha está boa. Vamos mostrar. Essa parte agora mesmo, não vou terminar agora não, essa aqui. Eu vou terminar só até aqui. Dá uma parada só pra dar uma fuga, né, Paulo? É. Tem que dar uma paradazinha que eu tenho que cuidar no outro negócio mesmo. Ô, Paulo, aí quando nós tirar um dos porcos aí, a gente pega o dinheiro e faz aqui, né? Tem que dar uma paradazinha, gente, que tem que trabalhar, tem que produzir. Pra eu gastar não dá certinho. Desculpa. Mostra o alemão também? Que é a baia da alemão. E o alemão. A alemão tá dormindo? Alemão! 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 Que boa! Tá de boa. Que é a baia da Alemão, né, Paulo? A Alemão tá assim, tá dizendo que foi a Alemão. Vamos mostrar a baia dos bebezinhos que chegaram também. Tá quantos dias hoje, Paulo? Uma semana? É. Aí a gente fez o vídeo anterior falando sobre a tal da batedeira que deu neles, né, Paulo? É, foi o rapaz que eu comprei, não vacinou, né? Aí deu a batedeira neles, mas eu já mediquei, graças a Deus, foi o melhor. É. Dessa criação, perdeu quantos? Perdeu dois dessa criação. Perdeu dois. Veio 11 de setembro, né, Paulo? Mas é assim mesmo, né, Paulo? É, e você não ganhou nenhum, né, gente? Todo mundo se vê, a gente tem perda, tem ganho, mas é assim mesmo. Só perde quem tem. É, só perde quem tem, isso é a verdade. Quem não tem, vai perder o quê? É. É, esse porco, ele tava bem doente, né? Tava conseguindo nem andar esse que levantou o cagulante. Vocês cuidar do caso de injeção, dê a injeção em dia pros seus animais. A sua e vem, né, gente? Principalmente esse pessoal que vem na feira, não faço, não. Não vem dos animais sem dar injeção, não. Quem compra sofre muito. É porque sofre, o animal sofre, é uma tristeza. A pessoa investe o dinheiro, daqui a pouco o animal tá morrendo. Tá morrendo, a pessoa fica triste, né? Que é uma vida, né? A vida dos bichinhos tá morrendo. E o dinheiro empregado, né, Paulo Sérgio? Empregado, trabalho, ração, tudo que a pessoa bota, né? Complicado, sim. Sim, vamos mostrar as marrãs. Aqui é a baia dos meninos que a gente vai limpar, viu? Já tá limpando. O Everson já começou a fazer ração, já escutei a ração ali, ó. Essa aqui são as marrãs, essa baia aqui, ela é 2 mil e aí, puxar. Essas baia aqui, futuramente, é pra ser gestação. Essas baia aqui. Como elas estão aqui, né, ainda falta eu terminar os coxos delas. Vou fazer aqui naquele outro ali, o coxo. Aqui ainda falta. E aqui vai ser a gestação. Aí a área seca, que é pra levantar, barrofiando ela. Aqui gestação, gestação. E por enquanto, como eu não tenho ainda a maternidade, aqui também vai ser a maternidade. Ô, Paulo, aí futuramente, diz a pessoa onde vai fazer a maternidade? É mesmo, eu tô comprando e futuramente aqui, desse outro lado aqui do lar, em média de 5 metros de distância dessa, eu dou uma baixadazinha no chão e fazer maternidade e creche. Um galpão também de 9 de frente por 10 de comprimento também. Bem futuramente, né, Paulo Sérgio? É, futuramente, bem futuramente mesmo. Depois que essa daqui começar a produzir, que eu tiver lucro dos filhotos delas, aí que eu vou começar a investir ali novamente. Por enquanto, os investimentos estão sendo esses. Vamos ver se eu consigo finalizar esse outro aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E vocês, pra ajudar o canal, deixe seu like, se inscreva. Se vocês puderem compartilhar, é muito importante pra o nosso canal. A gente tá quase monetizando. Quando a gente monetizar, a gente fala pra vocês, né, Paulo? Isso aí, minha gente. Se vocês curtam, compartilham, deixem o joinha. Ative o sininho. Depois vem que a gente postar um vídeo de vocês, recebem tudo dele logo. E é isso aí. Vamos que vamos. Pode passar. Deixa eu mostrar aqui esses menininhos. Essas lindezas. Olha como tá bonita aquela marrã do coraçãozinho. Esse daqui, ele tá se recuperando, viu, gente? A gente avisou pra vocês no outro vídeo. Não foi sobre eles? É, os três tão perto do outro aí, né? É. Os três tão, os mais magrinhos. O resto ainda tá tudo grande, bonito. Forte. E é isso aí, né, Paulo Sérgio? É isso aí, minha gente. E quem tem sonho... Vai lá e faça e realiza. E não fique triste, não. Se acontecer alguma coisa, tá errado. Né, Paulo Sérgio? Não desanime, não. Não tem algum problema, gente, vocês, cabeça fria e bota na mão de Deus que tudo resolve. E é besteira. Perda, só perde quem tem. Quem tem, perde. Porque quem não tem, não vai perder nada. Isso aí, minha gente. Valeu.